Bora meu povo, bom dia, décimo segundo dia, trabalhando no meu roçado, então bora Minha galera, e hoje eu vim de pé, hoje eu não vim na moto não, que eu vendi a moto já Passei dois dias com a moto e já vendi E minha galera, trouxe em chadeca, foice, tudo E a água, a água tá ali Ó galera, vou ver se eu consigo fazer logo um foguinho aqui Que é pra ver se esse chumbinho sai daí de uma vez por todas Que tá difícil essa bola de chumbinho daqui Aí meu povo, o fogão agora tá até entrando Bora ver se vai continuar Ó galera, gravem bem essa imagem Isso aqui é o antes Antes E vamos lá transformar pra ficar no depois É meu povo, olha aqui Hoje eu vim com um chadeco bom Não é aquele cego daquele dia não Ó, ali eu já encorvarei Já derrubei aquela gainha que tava aqui Fazer eu derrubar essa seca daqui Vamos ver se eu derrubo umas dessas daqui ó Que tá seco já Eu não sei se eu deixo aí Tanto faz né galera É minha galera, bem assistido O monstro só tá quente viu Mas tudo na proteção de Deus Agora eu vou tomar água Olha o tanto de água que eu trouxe de novo Ó minha galera, ali eu já terminei com o chadeco Aqui vai secar a foice Ali também ó, vai secar a foice Depois ó, fogo É meu povo Demorei menos de 20 minutos pra pegar e roçar isso aqui ó Eu sou demais É galera O fogo agora Tá entrando ali ó O sol galera Tá muito quente Isso é notável E eu tive a brilhante ideia E que tal que eu queimar isso aqui já hoje Como a grande maioria tá seco Acho que vai entrar um fogo legal Vou ver É meu povo E agora eu vou pra casa Décimo segundo dia terminado Graças a Deus E é isso aí Até o décimo terceiro Vem 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 Obrigado.